O bando é preso em Jangada após roubo de carreta. Um menor de 15 anos tinha a função de cuidar da vítima do cativeiro. Mas a coisa está degringolada, meu. Giovanni Júnior, o homem do chapéu. E foi no município de Jangada, já na divisa com o distrito de Rosário Oeste, que é Bauxi, que a Polícia Militar do 7º Batalhão conseguiu desarticular uma quadrilha especializada em roubo de carretas e também de cargas. Nós estávamos realizando rondas na região de Jangada, quando observamos que um veículo tinha 12 ocupantes que ficaram, de certa maneira, nervosos com a presença da Polícia Militar. Foi conseguido realizar a abordagem desses indivíduos e dali foi obtido informações que poderia estar acontecendo determinado desvio de carga na região do KM 520. As guarnições empenhadas em Jangada, como em Rosário, chegaram nesse local e depararam ali com um caminhão parado, no momento em que foi localizado dentro desse veículo um bloqueador de sinal. Com esses suspeitos ali, conduzidos naquele momento, foi obtido outras informações a respeito dos fatos. O momento também que ali naquela região foram conduzidos dois indivíduos que estavam em um veículo VW Fox, de pôr prato, ligados ali aos fatos. Perante aquela situação, foi obtida informação de onde estaria a vítima. A vítima estaria ali na região da BR-070, na região de livramento. As equipes policiais militares deslocaram até o local, buscaram ali compreender aquela região e conseguiram identificar esse envolvido. Porém, foi buscado verbalizar com ele, no momento em que ele efetou um disparo em favor das equipes policiais militares. Houve disparos também das equipes, porém, naquele momento, logo, ele foi contido e imobilizado. E, adiante, naquela mesma região de Mata, foi libertado o motorista do caminhão que estava ali no KM 508 e 520 de Rosário Oeste. Diante dos fatos, foram encaminhadas as partes aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Rosário Oeste para os devidos providências que a autoridade policial militar buscará realizar diante dos fatos. Com imagens de Valdeir Moraes, apoio técnico de Elton Giovanni Júnior. Aconteceu. Está no cadeia. Aconteceu.